Você ligado na TV Brasil, estádio Centenário Caxias do Sul, imagens do estádio Centenário, onde teremos a partida entre Caxias do Sul e Barueri. Pra você aqui pela TV Brasil, sempre com exclusividade no canal aberto da TV, aberta pra você, o sinal aberto da TV Brasil, você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o grupo B, o grupo B dessa competição, que vem pela penúltima rodada dessa fase classificatória, onde a equipe do Caxias do Sul já está com a sua classificação garantida com o Macaé pelos resultados que aconteceram no início desta rodada, já no início dessa tarde, e a equipe do Grêmio Barueri tentando se recuperar. Vamos então às escalações, confirmando a equipe do Caxias, a equipe Grenat, né, como lembrou aí o nosso Sérgio Bocage, ao lado do Rogério Bastos, logo no início da nossa transmissão. Douglas é o goleiro número um, dois é o Felipe Correia, o três zagueiro número três é o Thiago, o quatro é o Jean e o seis é o Denner. No meio de campo, quatro jogadores, o baiano conhecido número cinco, tem a presença do sete, Alisson, tem o oito, Wallace e o número dez, Kaká. O tripote tem a camisa número nove, o quatorze é o Zambi, essa é a equipe do Caxias do Sul, técnico Antônio Piccoli. Enquanto a equipe do Grêmio Barueri, que tenta a vitória para tentar sair da zona em rebaixamento e chegar, logicamente, a se manter na Série C do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Tá a escalação pra você, Márcio é o número um, Nildo tem a dois, três tem o Maurício Leal, quatro Rafael Araújo, o sete é o Thiago Brito. O cinco no meio de campo é o Douglas Marques, oito, Alê, dez, Arisson e a camisa número seis é o Paulinho Oliveira, jogando naquele setor ali. Nove tem o Thiago Marques e o onze, Andrézinho, a equipe do Grêmio Barueri, que tem o técnico Evandro Guimarães. Arbitragem para o jogo Caxias e Grêmio Barueri. Você confere de Santa Catarina, tá aí o trio de arbitragem, Rodrigo D'Alonso Ferreira. O assistente número um é o Ângelo Ruth Marbeck e o assistente número dois é Éder Alexandre, também de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Arbitragem. Tá tudo preparado? Como lembro a você, o Caxias, pela pontuação que tem no momento no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, está muito bem. Obrigado, está lá na frente, está com vinte e oito pontos, o Macaé está subindo a trinta e um com a vitória parcial sobre a equipe do Mogi Mirim, jogo que acontece no interior paulista. Chega trinta e um, o Caxias tem vinte e oito, os dois já estão classificados, mas de qualquer maneira, como já lembrou o Jorge Ramos, já lembrou o Artuzinho também. A vitória é importante para o Caxias para não deixar o Macaé ser o primeiro colocado e levar vantagem na próxima fase, hein, Jorge Ramos? É verdade, o Caxias joga muito à vontade hoje, pensando em ser o primeiro colocado, o Macaé já vai vencendo parcialmente, o que faz essa responsabilidade do Caxias aumentar. Mas de qualquer maneira, há uma tranquilidade dentro da equipe, com essa classificação por antecipação já conquistada. Então, é ter tranquilidade no jogo para poder fazer um bom resultado. Artuzinho, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, o nosso Rogério já mandou um abraço para você, eu mando também outro abraço, está aí a torcida do Grenar, a equipe do Caxias do Sul, que volta a disputar uma fase importante, tentando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Barueri tentando se manter na Série C. Um abraço para você também, Carlos Jorge, é um prazer estar aqui. O jogo é complicado, principalmente para a equipe do Barueri, que precisa ganhar e ganhar lá em Caxias é sempre muito difícil. É o Grêmio Barueri, rolando bola, começa no estádio Centenário e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, bola rolando para Barueri e Caxias. Caxias retoma a jogada já do lado esquerdo com Alisson, pinta o cruzamento na área do Grêmio Barueri, vai ganhar posse de bola do lado esquerdo por aqui com tranquilidade, Paulinho Oliveira. Deixa a bola sair pela linha lateral, reposição de bola no primeiro lateral do jogo, jogo a favor da equipe do Grêmio Barueri, que joga aí de azul e branco, enquanto a equipe do Caxias do Sul, que faz a sua campanha esse mês, né, do combate ao câncer de mamba, e está colocando aí essa campanha para que os torcedores pintem o estádio do Caxias do Sul, sempre nas cores Grenat, azul e branco. Olha a bola para frente, olha o trabalho de bola pelo setor da direita do Alisson. Tenta ganhar o espaço, pintou o cruzamento fechado, é para o tributo, subir de cabeça a zaga do Grêmio Barueri, sem gol tirando, Alisson briga pela posse de bola, vai voltar o Alisson, levanta a bola, e a instância vai voltar novamente a equipe do Caxias do Sul na grande área do time do Grêmio Barueri. Chega por ali o Nildo, a bola vem para o peito agora do Alisson. Prende bola, vai sofrer a falta, é a falta a favor da equipe do Grêmio Barueri, e você acompanhando a TV Brasil com a Série C, com exclusividade no canal aberto para você. Lembrando que você pode participar conosco no Twitter, no arroba EBC Esporte, ou no nosso Face, né, no facebook.com.br TV Brasil. Está aí na sua tela o Twitter, arroba EBC Esporte, no singular, e também o Face, facebook.com.br TV Brasil. Vem participar com a gente, vem bater aquele papo conosco e fazer as perguntas. Sérgio Bocasch, é a sua primeira participação, e para a gente, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Borges, boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Você falava agora há pouco dessas torcedoras, na verdade, a torcida do Cagias tem um núcleo chamado Rosa Grenat, que é a torcida feminina. Então hoje elas estão em duas campanhas, uma nessa, do câncer de mama, né, estamos no outubro rosa, e a outra campanha é de coleta, vai o Cagias. Olha, com perigo pelo lado direito, o Felipe Corrêa pintou, cruzamento atrás, o chute, repicou, vai entrando, tentou ajeitar, saiu bem o goleiro Márcio. Do Grêmio, o Guaraniuri salvando tudo no momento, o perigo a favor do time do Cagias, mas já havia impedimento, né, Sérgio Bocasch? É, o Zambi estava em posição irregular, mas só concluindo então, Borges, essas torcedoras da, da, dessa torcida Rosa Grenat, elas no intervalo do jogo saem coletando dinheiro, né, para a pintura do estádio, já conseguiram dois mil e trezentos reais, já pintaram boa parte das arquibancadas, você pode ver aí, nessa parte mais baixa do estádio Centenário, a gente fica aqui de costas, né, para a parte descoberta, onde ficam a tribuna e as cabines, mas aquela parte descoberta hoje, bem cheia, é, já foram pintadas aquelas arquibancadas, aqueles degraus em azul, branco e grenat. E hoje houve uma promoção de ingresso a cinco reais, para exatamente encher aqui o estádio esta noite em Caxias do Sul, estádio Centenário, Borges. Valeu, tá aí a informação do Sérgio Bocasch, direto do estádio Centenário, acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro aqui na TV Brasil, um trabalho de cidadania importante, que é feito no, lá na Serra Gaúcha, meu querido Jorge Ramos. É, claro, é sempre importante, né, se trabalhar com esse tipo de, de, né, que ainda há muito tabu, né, em relação a isso, então, câncer de mama, e também, obviamente, ajudando, né, juntando tudo, né, o útil ao agradável, né, aquilo que é importante, e também a paixão do torcedor. Você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro aqui na TV Brasil, lembrando pra você, mais uma vez, que, no momento, a equipe do Macaia vai vencendo o Mojimirim por 2 a 0 em Mojimirim, no interior paulista, vai assumindo a liderança, nesse momento, do grupo B, com exatamente 31 pontos, contra 29 Caxias, que vai empatando com o Grêmio Barueri, chegamos a 4 minutos do primeiro tempo. Olha o Alisson. Tentou tocar a bola na frente, mas já sofria falta o hábito da partida, o Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina, marcou a favor da equipe do Caxias. E tá aí o Alisson, jogador que é da base, jogou, inclusive, com o próprio Kaká, também, no tempo do Kaká, no São Paulo. Esse jogador já com idade, o Alisson, camisa número 10 da equipe do Grêmio Barueri. Olha a chegada do lado direito do Caxias, pintou cruzamento na área, saiu muito bem, goleiro Márcio, do Grêmio Barueri, e tá jogando já do lado direito. Chegou a bola na frente da tentativa, e saindo ele embora por aqui do Thiago Brito. O Zé Bittar está marcando a favor da equipe do Caxias, a cobrança de lateral aqui do lado esquerdo. O time do Caxias, como já lembrou o Rogério Bastos, venceu a primeira partida, lá em São Paulo, pelo placar de 2 a 0, no primeiro turno, né? É, a campanha do Caxias, olha o Caxias. Olha o Caxias de novo, descendo para a grande área do Grêmio Barueri, jogou do outro lado, vai para a partida, sai o goleiro Márcio, salvando com os pés, ali no momento certo, na partida, número 8, Wallace, quase, quase o Caxias chega. Bora para o Felipe Correia, pintou o cruzamento novamente para a área, para o tribo, que de cabeça jogou pela linha de fundo, apenas o time de meta. Só para cumprimentar, são 8 vitórias do Caxias, contra 3 apenas, do Barueri. Então já mostra aí toda a diferença, e no confronto direto, a vitória do Caxias, dentro da casa do Barueri. E pelos 5 minutos, só dá Caxias. Só dá Caxias, meu querido Arturzinho, só dá o time do Caxias, que faz a festa, o Grêmio Barueri só se defende. Normal até, porque está jogando em casa, numa situação até privilegiada agora, porque não está mais aquele, aquela situação de precisar do resultado para se classificar, está jogando um pouco mais relaxado, e se impondo. E a tendência é que, se continuar assim, que esse gol não demore muito. Olha aí, o Léo Ramos já responde aqui pelo Twitter, assistindo a essa bela transmissão, aqui em São João do Cariri, com o Léo, o Leandro, e o João, lá na Paraíba. Olha o Arisson, para a cobrança pelo Grêmio Barueri, vem bola na área do Caxias. Está na grande área, todo mundo no bolo, ali a bola viajou, subiu, cabeçada, curta a defesa, do goleiro Douglas, com tranquilidade. O José Carlos Trindade também, em Niterói, ligado na equipe nacional, torce para a vitória do Botafogo. O pessoal está torcendo também para o Vitória, o do Botafogo, em outra série, que é a Série A. Também o pessoal participa aqui, lógico, e ligado também, na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha a bola trabalhada pelo time do Caxias, aqui pelo meio, e a chegada do Baiano. 2 a 0 para a equipe do Macaé, que saiu logo na frente, com Ziquinha de cabeça, Ziquinha de cabeça, embaixo ali. O interminável, né? O interminável Ziquinha, né? É, Ziquinha do Friburguense, Nova Friburgo. É verdade, acho que eu joguei contra o Ziquinha. Se eu não joguei, já vi vários jogos dele, eu ouço bem. Olha, o Ziquinha, né? O Sérgio Gomes, não é isso? Isso. E o Cadão. E o Cadão? E o Cadão são intermináveis. Mas o Arturzinho, como é que é o cara baixolinho, como o Arturzinho, o Arturzinho também é baixinho, e o também o Ziquinha é baixinho, faz um gol de cabeça. Será que os caras não encarnam? Não pode tomar um gol de cabeça desse baixolinho aí, né? Mas às vezes é posicionamento. De repente, o maior rebate, se colocava bem. Eu costumo dizer até que se posicionar corretamente dentro da área, vai ter oportunidade. Valeu, então, a equipe do Grêmio Barueri vai sair pelo lado direito. Oito minutos jogados no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha. Belíssima Serra Gaúcha. Olha o Alisson. Trabalha agora pelo lado direito, errado o time do Caxias. Eu tô saindo, jogando aqui pela pista direito, o Grêmio Barueri ganha o lateral, a equipe do Caxias. O pessoal pode participar conosco no Twitter também, no arroba ebc esporte, jogo da velha série C. E a sua participação também aqui no nosso Twitter, tá certo? Não só no Twitter, arroba ebc esporte, como também no arroba ebc esporte, jogo da velha série C. Olha o Triput tentando a jogada pelo lado esquerdo, a chegada por ali, na zaga do Maurício Leal. Ganhou lateral a equipe do Caxias, o Sul aqui no corredor canhoto. Aí o Denner, ajeita a bola, arruma com a perna canhota. Encara a marcação, girou para o fundo, tentou o toque, a bola repica, vai sair jogando novamente o Wallace. Pintou na frente para o Triput, tentou o domínio de bola, sai Maurício Leal, aliviando pelo Grêmio Barueri. Alto toque de bola por ali, do Felipe Correia. Mas quem retoma a jogada pelo lado esquerdo é Paulinho Oliveira. Tentou sair jogando, sofreu a falta. Certo de bocados. Só para avisar ao pessoal que está nos acompanhando nessa transmissão do Brasileirão Série C, que o Departamento de Marketing do Caxias do Sul cedeu à TV Brasil, especialmente ao programa No Mundo da Bola, que vai ao ar amanhã, a partir de 21 horas, uma camisa oficial do Caxias do Sul, para que a gente possa premiar os nossos telespectadores. Então, você que participar amanhã do programa No Mundo da Bola, concorre a uma camisa oficial do Caxias do Sul. Esse é um recado, especialmente aí para o torcedor aqui do Sul do país, ao torcedor do Caxias espalhado por todo o Brasil. Tem gente já perguntando César de Bocage, e eu que estiver participando nesse momento, tem chance também de ganhar? Já já o nosso César de Bocage fala, olha o trabalho de bola do Zambi. Já jogou pela equipe do Bangu. Trabalha mais atrás, agora com o Wallace. Abre espaço, bola na esquerda com o Denner. Aí trabalhando o time do Caxias do Sul, pelo meio, a chegadinha de bola por aí do Baiano. Tocou aberto, abriu espaço para o chute, vai tocar na frente para o Tribute, sem ir à zaga do Grêmio Baruri. Volta de novo o Baiano. Esse é Denner. Girando novamente para o Baiano, faz jogada do lado de esquerdo do time do Caxias do Sul, que já está classificado para a próxima fase que começa no final de semana, 19 e 20 de outubro. Teremos a última rodada acontecendo no final de semana que vem, e teremos uma partida ainda no meio de semana entre a equipe do Sampaio Correio, Rio Branco, jogo no Maranhão. Olha a chegada de bola do lado direito do jogador Tiago Brito. Foi no fundo, pintou cruzamento, saiu bem o goleiro ali, Douglas da equipe do Caxias. Olha a bola na frente para o Zambi. Lá vem ele. Encara a marcação do Maurício Leal. Fechou no meio. Lá vem Zambi. Fechou, beleza, vai para o chute, padeu, um goleiro ali, o Márcio soltou, quase que o Tribute chega, quem chegou foi a saga tirando ali o Rafael Araújo. Ela foi um pouco fominha, porque tudo bem que ele tinha até a opção do chute, mas se ele passa a bola ali para o atacante que vinha junto a ele, o companheiro, ele poderia sair na cara do gol. Está vendo o acerto? É verdade. O tempo ele estava sozinho e ele egoísta, egoisticamente, chutou em gol. Acerto. E o Zambi que jogou pelo Bangu, né? Você que jogou pelo Bangu, o Zambi foi jogador também da equipe do Bangu. Jogou por... agora. Nós jogamos anteriormente quando o Bangu tinha um clube de um time... Diferente. Outras épocas. Investia na equipe. Olha a chegadinha, embora no momento do Thiago Brito trabalha com o Alisson para o Thiago Brito receber o cara marcação do Denner. Fechou para o Alisson, ajeitou com a canhota com a direita. Topelaria de fundo para o tiro e meta. Vamos passando de 11 minutos, chegando a 12. e você participando conosco no Twitter, participando também conosco no Facebook, no Twitter, no arroba BBC Esporte e também no arroba BBC Esporte, aí tá, Jogo da Velha Série C e também no Face, no facebook.com barra TV Brasil. Participando conosco em Floripa, vendo o Caxias, e o seu Walter Mazocchi, de 82 anos, ligado, que beleza, hein? Abraço o senhor Walter Mazocchi, de 82 anos, ligado na TV Brasil, na transmissão, com exclusividade no canal aberto da Série C do Campeonato Brasileiro. O Wallace trabalha a bola do lado direito. Desce adiantando a equipe do Caxias, pintou cruzamento na área, chegou a saga tirando Rafael Araújo. Vai sair jogando do lado direito a equipe do Grêmio Barueri. O Thiago Brito já pediu a bola, recebeu. Girou em cima da marcação do Denner. Já toca a bola, curta novamente na chegada do Thiago Marques para o Arisson. De novo do lado direito trabalha o Grêmio Barueri. Bola vem pelo lado direito agora com o Nildo. Enrubando o Tribut no momento que ajeitava a bola por ali o Douglas Marques. É boa roubada do time do Caxias que desce para o ataque. Wallace, Felipe Correia. Tanto toca a bola sai na linha lateral. Sérgio Ocage. O pessoal do Caxias aqui acredita que já deveria estar até classificado nesse grupo, mas teve um contratempo que foi o mau tempo aqui na cidade de Caxias do Sul. Três jogos sob muita chuva, eles fizeram todo tipo de tratamento no gramado que não ajudou em nada e com isso o Caxias, claro que o gramado prejudica os dois lados, mas o Caxias contava com resultados. Por conta disso, um dos jogos inclusive foi o que a gente transmitiu. O Betim venceu o Caxias do Sul por 2 a 1, aquele dia de muito frio aqui, 2 graus. O Betim venceu e depois o Caxias empatou dois jogos em casa, também sob chuva. Hoje, com o tempo melhor, está podendo tocar bem a bola. E só um detalhezinho, o Jean, zagueiro que está com a bola agora, ele foi chamado a atenção pelo técnico, o Piccoli, porque veio à frente para armar uma jogada e o Piccoli mandou. Zagueiro não arma jogo, todo mundo lá atrás. Olha a chegadinha de bola do Alisson, lá vem novamente a equipe do Caxias, marcação por ali e do Rafael Araújo. Trabalha do lado direito para o Felipe Correia, dentro do espaço para o cruzamento. Vai acompanhando por ali o lateral esquerdo do Paulinho Oliveira, ganha a parada para o Grêmio Barueri. Por aí você pediria da mesma forma, Atuzinho? Eu também acho, tem que ter, continuar tocando a bola do jeito que está tocando, mas continuar pressionando também a equipe do Barueri para tentar, através de sufocá-lo, ter o jogo sob controle, principalmente na partida do Rio. Aí conosco, Atuzinho também, nosso Jorge Ramos, nessa transmissão, Jorge Ramos, comentarista da Rádio Nacional da TV Brasil. Nosso Atuzinho, técnico de futebol, grande nome do futebol carioca, que esteve por aqui também do futebol brasileiro, participando conosco nessa transmissão. Passamos de 14, vamos chegando a 15 minutos, jogados, etapa inicial no estádio Centenário, Caxias 0, Barueri 0, lembrando que o Caxias já é classificado ao lado do Macaé, em função dos seus resultados, principalmente o empate do Betim, com o Madureira em 1x1, e também a vitória do Vila 9, principalmente sobre o Guarani, pelo placar de 1x0, o jogo que aconteceu há pouco, lá no Serra Dourada. Deixando, logicamente, o Guarani fora, ficando na Série C, mas fora da possibilidade de passar a sequência dessa fase da Série C, a próxima fase, mais ficando aí, o time do Mojimirim, que está perdendo, junto com o Vila Nova, e o próprio Betim, na parada, na tentativa de duas vagas. Nessas duas vagas, disputam Mojimirim, Vila Nova e Betim, eles que vão realmente disputar essas duas últimas vagas que restam no Grupo B. E mais para Vila Nova e Mojimirim. Já os testes de bocage, na informação, o Zambi desceu ali, sofreu a falta, a falta marcada sim? Lembrando que o Betim ainda corre um risco na justiça, ele foi punido com a exclusão do Brasileirão Série C, mas aí essa punição voltou atrás, foi revogada, só que a mesma punição previa a perda de seis pontos do Betim. E isso ainda está rolando, ainda está na justiça, o Guarani entrou querendo que a CBF promova essa exclusão dos pontos do Betim, que faria com que a equipe mineira de 25 fosse para 19 pontos. E a CBF ainda não se manifestou. Me parece que a CBF está esperando a definição da fase, do grupo. Vai o Caxias. Olha a bola para a grande era, cabeçada, o goleiro Márcio de soco tirou o sofoco, botou o Zambi para a grande era, para o Bahia não deu certo, voltou o chute pela linha de fundo. Complete aí, Sérgio Bocanjo. É, esperando a definição dessa fase, para tirar ou não os pontos do Betim, o que é extremamente grave, né? Porque numa situação, pode acontecer do Betim se classificar e depois, por força da lei, perder a vaga, perder os tais seis pontos. O goleiro agora está caindo lá, o Márcio, que voltou ao time do Barueri hoje, está caído, sendo atendido pelo massagista do Barueri. Mas a situação é essa, o Vila Nova com 26 e o quarto colocado e disputando por... Está no G4, o Betim está fora. E pode ser até que permaneça dessa maneira, mas temos de lembrar essa situação para o torcedor que nos acompanha. Eu estava fazendo as contas aqui, Jorge e Arturzinho, o Barueri se empatar, vai a 14, e vai acabar decidindo a vaga em casa contra o Madureira. E se der empate aqui, o Madureira fica... É... Não corre risco de rebaixamento, porque o próprio Barueri não o ultrapassaria. É... Então o Madureira não corre risco de rebaixamento, me parece aqui. E aí o Barueri disputaria em casa com o Madureira, a permanência na Série C, com o Craque e Duque de Caxias, sendo que o Duque de Caxias recebe exatamente o Caxias lutando pela liderança, e o Craque vai a Campinas enfrentar o Guarani. Guarani que já está fora, não corre risco de queda, mas também não tem mais possibilidade de se classificar. É... O detalhe importante aí é a questão do Grêmio Barueri, que precisa dessa vitória, e vai jogar com o Madureira já em casa, sem o Alexandre Gama, que hoje foi... Está fora do comando técnico da equipe... É... Do Madureira, a equipe da Conselheira do Galvão aqui do Rio de Janeiro. Olha a chegadinha de bala do lado de esquerdo. O gira do Paulinho Oliveira acreditou, jogou na área para o Thiago Marques, chega a zaga tirando o Condener. Volta de novo aqui pelo corredor direito, o passe ali do Thiago Brito lançou na área, proteção belíssima do camisão número 3, o Thiago para o goleiro Douglas. O problema do Madureira é que ele só tem 3 vitórias, né? É só tem 3 vitórias. Exatamente. Aí que é o problema. É, deixa até corrigir. O Duque de Caxias tem 3 vitórias, e o Craque 4 vitórias. O Craque e o Duque de Caxias podem passar no Madureira. Está certo. Por causa do problema, o Jorge até estava falando em off para mim hoje, antes da gente vir para o jogo, falando justamente desse caso das 3 vitórias. por isso a questão ruim do Madureira nessa situação, deixando o Grêmio Barulho um pouco mais tranquilo. É, isso que o Artuzinho falou, é verdade. O problema das vitórias, né? O Madureira empatou 11 vezes no campeonato, e tem... 9, 10, 10 vezes. 10 vezes, né? Hoje, quanto foi o jogo? Foi 1x1 também, então, 10 vezes. 10 vezes. Então, é muito empate, pouca vitória. isso faz, no final, no somatório final, vai pesar e pode pesar contra o Madureira, né? Por isso, é bom o Madureira vencer o seu próximo jogo, né? Porque também o Madureira só depende dele. Felipe Correia para a cobrança do lateral. Caxias está mandando no jogo, trabalha pelo lado direito. 0x0, chegando a 20 minutos. Caxias, Grêmio Barueri, 0x0. Cobrança já fez. Começa a chover. Começa a chover. Já estava o tempinho até melhor do que aquele que você esteve aí pela última vez, mas, de qualquer maneira, como disse o Austin, coração valente, ele falou bem claro que tem sempre um friozinho, tem sempre uma temperatura boa, principalmente, logo no início da noite, né, Sérgio Bocas? É, esperam que, até o final do jogo, tenhamos uma temperatura entre 7 e 8 graus aqui, mas que está bem mais agradável que da outra vez, não há a menor dúvida, Borges. Hoje, às 10 e meia da noite, o nono episódio de Os Pequenos Crimes de Ágatha Cris, um cadáver sobre a cama, Os Pequenos Crimes de Ágatha Cris, todo sábado, às 10 e meia da noite, horário de Brasília. Olha, novamente, a chegada do Baianos, tirando a bola para o Denner. Esse é o lateral esquerdo da equipe do Caxias, que protege e ganha o lateral. Cobrança do Wallace, já a bola na frente, para o Triput, domina, gira para cá, para lá, em cima do Maurício Leal, ganha o lateral, o time do Caxias, sim, Sérgio Bocardi. Não, o Piccoli está preocupado, o banco do Caxias, preocupado em geral, com o árbitro, que está deixando o jogo descambar um pouco para a violência e não adverte ninguém. E o Piccoli já falou, o juiz vai perder o controle do jogo. É, o jogo, inclusive, o último jogo entre Fluminense e Botafogo, houve isso, o cara deu cartão demais no primeiro jogo, no primeiro tempo, e acabou ficando pendurado, como se diz na broxa, porque ficou esperando a jogada pela direita, o Céu Márcio, de soco, aliviando para o Glamoury. A questão de que, às vezes, o cara fica sem condições de resolver o problema no segundo cartão, no segundo tempo. E aí, ele já, o critério já do catarinense, o Rodrigo D'Alonso Ferreira, ele não dá cartão nesse momento, mas não pode deixar o jogo descambar, né, ô Jorge? Não, é claro, o árbitro, ele realmente, teve uma entrada ali muito forte, o zagueiro de Barueri, em cima do atacante do Caxias, que ele poderia, e deveria ter dado o cartão. E por isso, o jogo deu uma esquentada, os jogadores começaram a chegar um pouco mais forte. E não pode acontecer isso. Nesse jogo que você referiu aí, também foi demais. Às vezes, o árbitro, ele não tem, exatamente, o bom senso. O bom senso, a conta do chá. É, a conta do chá. Às vezes, é uma jogada comum, ele dá um cartão, aí pendura, e às vezes pendura. E faz o jogo, o jogador fica impressionado. O Arturzinho, que foi profissional, sabe muito bem disso. A falta de critério, né, Arturzinho? A falta de critério, agora o Pico, ele deveria estar acostumado. Eu trabalhei lá no sul do país, no Joinville, e lá o jogo é mais corrido. Existe mais contato. E ele, por estar trabalhando no sul, sabe disso. Então, tem que já estar preparado para essas circunstâncias e preparar seus atletas também. Olha aí, o pessoal participando com o Twitter, com a gente, amanhã, falando de amanhã, do jogo lá no Castelão, lotado para o jogo do, no meu Bolivão, tal. A galera também participando, mandando um abraço para o Pedro Ascioli, família em Apodi, Rio Grande do Norte, acompanhando o bom jogo também. E continua a reclamação, agora do Felipe Correia, ali com a arbitragem, com o assistente número dois, o Éder Alexandre, do outro lado. Se vai rever a jogada, deixou o cotovelo, hein, Jorge Ramos, o lateral esquerdo da equipe do Grêmio Barueri, o Paulinho Oliveira. É, ele deixou, ele deu a mão, não chegou nem seu cotovelo, foi a mão, e o Bandeira assinalou, e depois ele sofreu até a falta, mas ele fez primeiro. E continua o papo ali do hábito da partida do Rodrigo D'Alonso Ferreira com os jogadores da equipe do Caxias e do Grêmio Barueri. O Denner vai para a cobrança, vamos chegando a 24 minutos, primeiro tempo, Caxias do Sul, Caxias 0, Grêmio Barueri 0, essa é a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o Denner, cobrou a bola fechada, saiu o Barço muito bem agora, ele está trabalhando muito, o goleiro do Grêmio Barueri, e bem, né, até que está muito bem, o goleiro do Grêmio Barueri. Olha o Zambi, acreditou, hoje o tomou a bola pela dele, Sérgio Boccaccio. Falando do Piccoli, o Piccoli completou na última partida 50 jogos como treinador do Caxias, hoje, portanto, é a 51ª. Aqui no Centenário, ele comandou o time com 11 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Tem um bom aproveitamento o Piccoli aqui no Estádio Centenário com o Caxias. O técnico Francisco Silva Neto é o recordista, 153 jogos treinando o Caxias. Depois, o Marcos Eugênio, 152 jogos. E o Tite, que é o técnico do Corinthians, foi treinador aqui em 116 partidas, Borges. E você foi pelo Joinville, né, o Artuzinho? Passou lá no Joinville, também, lá em Santa Catarina, né? É, na Série C, em 2011, e esse ano... Olha a bola na área do time do Caxias, a batida foi para ali do camisão número 7, o jogador Tiago Brito, ganha pelo menos o escanteio, a equipe do Grêmio Barueri. Foi para o ataque agora pela segunda vez em 25 minutos. É o detalhe do Jean, é o detalhe também do zagueiro Tiago, os dois grandalhões da equipe do Caxias do Sul, na saque do time da equipe de Porto Alegre, né, lá do sul, do país, lá de Rio Grande do Sul. Preparo para a cobrança, o Arisson. Vai cobrar o escanteio aqui do lado direito. Pintou cruzamento na área do Caxias, subiu ali o Jean, tirou de cabeça. A bola sai do lado de esquerda, no trabalho de bola, no lateral esquerdo, Paulinho Oliveira. Prende bola, gira, tem aqui a chegada do Rafael Araújo. Ele prende na marcação ali do Felipe Correia, bota agora com Rafael Araújo, pintou cruzamento na área, subiu o Tiago Marques, chega a zaga, tira o Baiano, completa, volta o toque de bola ali do Rafael Araújo. Volta o Maurício Leal, bom zagueiro na número 3 do Grêmio. Olha o trabalho do Arisson, trabalha da pista direita, vai em giro, girou em cima do Aras, fez a jogada com a perna canhota, lançou na área e o cabeçado de Vinho era do Andrézinho, chegou bem o goleiro ali Douglas. O Borges, vinte e seis minutos aí, duas grandes oportunidades do Caxias, fazendo com que o goleiro Márcio fizesse duas defesas e a gente nota o Barueri, levantando muita bola ali na intermediária para dentro da área. Isso facilita muito a zaga, que é a zaga forte, alta, atirar. Então, acaba não levando nenhum perigo. O correto seria tocar essa bola, fazer aprofundamento ali pela linha de fundo, mas sim, sai um cruzamento da linha de fundo onde a zaga fica, quem vai de frente, já lê. Aí sim, esse cruzamento aí. Olha o Thiago para ele lá de esquerda novamente para o Paulinho Oliveira. Joga a bola no meio, volta Rafael Araújo para o Paulinho. Paulinho Oliveira solta no meio para o Alisson, ficou de frente, acreditou, chutou, passa pelo goleiro, houve um toque pela linha de fundo por ali do Douglas, mas a bola saiu, não houve nem toque do goleiro do Caxias. Mais um chute do Alisson, acreditando pela equipe do André Embarueri. Você revê aí, ajeitado, arrumado o chute e a bola quicou, né? Só que quicou no momento de... Quicou e saiu, saiu para fora, porque se ela quica e vai em direção é gol. Sérgio Bocaz. Só confirmando os suplentes que estão à disposição aqui do Edmar Piccoli, Pablo Doleiro, Zé Mário, volante, Léo Corti, volante, Alisson Gaúcho, zagueiro, Léo, volante, Rafael Carioca, meia, Rodrigo Jesus, atacante, Valdeir, que é meia, Patrick que é volante e o Luiz Felipe que é zagueiro. Daqui a pouco eu passo o banco do Barueri. Valeu, está aí o Sérgio de Bocaz, direto do estádio Centenário da Serra Gaúcha, acompanhando as emoções de Grêmio Barueri e Caxias. Lembrando que o Caxias já está na próxima fase, já está classificado, hoje se classificou pelos resultados do Betinho empatando com o Madureira em 1x1 e principalmente vitória do Vila Nova sobre Guarani pelo placar de 1x0. Por quê? Porque o Vila Nova ele tem 26 pontos. poderia chegar até a 29, mas principalmente o Betinho tem 25 pontos e poderia chegar a 28 na última rodada. Mas ele tem 6 apenas vitórias, enquanto o Caxias e o próprio Macaé já tem 8 vitórias. Então, qualquer tipo de vitória do Betinho mesmo chegando a 28 pontos chegará apenas a 7 vitórias e aí vai perder a classificação para os dois pelo número de vitórias. Eles só estão definindo o posicionamento na tabela, né? A classificação já existe, agora fica no primeiro ou no segundo lugar a tendência que dispute só isso. E que leva a jogar o segundo jogo do mata-mata a partir das quartas em casa. Essa é a vantagem que dá a classificação. Agora, o jogo já está equilibrado, os primeiros 15 minutos e o Caxias tomou conta do jogo mas a equipe do Barueri deu um equilibrado e já está incomodando um pouco. É o Thiago Marques que ganha pelo menos o escantanho ali e como disse o Arturzinho ganha novamente posição de bola para o ataque a equipe do Grêmio Barueri que tenta aí se manter na Série C do Campeonato Brasileiro. O Wallace vai continuando reclamando ali também o Alisson. Olha a cobrança feita pela equipe do Grêmio Barueri. Está indo no detalhe o goleiro Douglas da equipe do Caxias. Alisson para a cobrança. Vai jogar a bola na área. Vem Denner, desviou errado. Bola repicou no Alisson. Volta o Denner, alivia jogada pelo Caxias. Lança a bola para o Zambi. Ela vai sair pela linha lateral e arremessa o manual a favor do time do Grêmio Barueri. Pessoal participando também do Fence. Matheus Avelar, Tigrão. Um abraço para a galera. E o Matheus Avelar também aqui participando. Luan Matheus participando conosco também. O Matheus Avelar vamos Barueri. É você ver como é a rivalidade em todos os pontos. Não é só Flamengo, Vaz, Fluminense, Botafogo, coisa parecida. Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro e Atlético. Pessoal de Pelotas também do Rio Grande do Sul também secando o time do Caxias. Você vê a rivalidade do lado do pessoal do Brasil, que é o Brasil e Pelotas, time lá do Pelotas contra o Caxias da Serra Gaúcha. E também a Juventude, né? Também. A Juventude que também seca. Diretamente. Juventude que subiu agora para a Série C. Na Série D, né? Acendeu. A Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. É verdade. Um abraço também ao pessoal da Paraíba, ao Botafogo, ao Botafogo da Paraíba que também subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Olha aqui, pelo Twitter também, o Danilo de Grado. Hoje, acredito na vitória do Grêmio Brasileiro e por dois a um, o Edos Brasil. É isso aí, TV Brasil. Eu não perdo nenhum jogo da Série C que está melhor do que a Série A ou B. Sou Águia de Marabá. Vamos para cima do 3 amanhã. Está aí o Twitter para você participar conosco, arroba ABC Esporte ou até mesmo arroba ABC Esporte jogo da velha Série C. E no Facebook, facebook.com barra TV Brasil. Participando conosco, você participa. Então o Twitter é arroba ABC Esporte Jogo da velha Série C. Lembrando que o Grêmio, não o Grêmio Barueri, mas o Grêmio do Olímpico, o do Renato Gaúcho, já está vencendo o Botafogo por um a zero. Há um certo tempo já foi dada informação aqui para o João. Mas eu quis dar porque eu olhei aqui para o Jorge e achei que não para não... Isso é verdade lembrar isso, Borges. Grêmio a zero em cima do Botafogo no Maracanã. Borges. Sim, Sérgio Bocas. Aproveitando então o banco do Barueri do técnico Evandro Guimarães é o Wagner 12, Rafael Ferro lateral, Vaguinho que é volante, Júnior Gaúcho que é zagueiro, Netinho que é meia, Renatinho, o atacante, Jefferson Recife que é meia e o William que é atacante são os jogadores que o técnico Evandro Guimarães tem no banco do Barueri. O Barueri com menos jogadores porque tem o custo da viagem, aquelas coisas todas, né? Então eles têm dois jogadores a menos que o Caxias que joga em casa. Vai para o escanteio. Vamos para o escanteio. Passando de 32 minutos, quase 33, Caxias 0, 0 para o Barueri também. Lá vem o Wallace para a cobrança. Jogou a própria área, fechado, o Marcos não errou, errou a bola ali, não acertou nada, mas saiu jogando por aqui o Thiago Marques. Tentativa de bola de saída pelo setor da direita com o Thiago Brito, a bola sai pela linha de lateral. Terça, às 10 da noite, no Samba na Gamboa, o sucesso de Pretinho da Serrinha e Gabriel Moura. Samba na Gamboa, toda terça, às 10 da noite, horário de Brasília. Você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro com exclusividade no sinal aberto para você da TV Brasil. Série C aqui, na TV Brasil, galera. Você toda a direita, olha a jogada na frente. Jean chega, antecipa, tira, banhando, completa de cabeça, tentando ligar ao Zambia. Ao Zambia, aliás. Zambia não. Zambia é o time que vai enfrentar o Brasil, né? O Brasil enfrenta Zambia e Coréia do Sul. Por incrível que possa parecer Brasil e Zambia, quem diria? E olha a chegadinha para o setor da direita agora com o Kaká. Bem lembrado, o RCS Bocage. Esse empresário é bom, né? Botar Brasil e Zambia na China, esse sabe trabalhar. Tem um jogador caído, é o número 5 do Barueri, o Douglas Marques. E por conta disso, a bola foi colocada para fora para o atendimento ao jogador. A marca já está entrando em campo. Só um detalhezinho, aproveitando o borde. Bem aqui atrás de nós, tem um ninho de quero-quero. Está bem ali, no cantinho, a fêmea chocando os seus ovos. E tem muito quero-quero aqui no estádio Centenário. Eu cheguei hoje um pouco mais cedo e... cheguei um pouco mais cedo e fui ao outro lado do campo, onde tem o... Ali, a gente vai mostrar ali, a gente vai mostrar ali o ninho de quero-quero. Ela está ali, a fêmea, com dois ovos. Não sei se vocês conseguem ver aí. Agora sim. O nosso câmera está mostrando aqui na lateral. E o pessoal do Caxias coloca aqueles blocos de cimento, de concreto, exatamente para a bola não bater. Eles têm essa proteção. Então, onde eles descobrem o ninho, eles colocam a proteção ali para a bola não atingir a ave. E eu cheguei aqui, amigo, não sabia dos ninhos e fui literalmente atacado por dois quero-queros e aí tem que sair, né? O jogador está sendo atendido, está saindo na maca ainda, o jogo está parado, mas daqui a pouco a bola volta a rolar. Pode? É o Douglas Barks que levou uma cotovelada. Ele está até falando que o jogador sobe com o cortezinho com o cotovelo lá no alto. É uma coisa que deveria ser proibido subir com os braços abertos. Deveria ter até um acordo ético para que todo mundo subisse só com a intenção de cabecear a bola. Esse negócio de se proteger está todo mundo se machucando. E hoje os jogadores estão até jogando com protetor bucal porque pode sair sem dente, com o supercílio cortado. Para que tem que levantar o de braço para subir com a cabeça? Para proteger o quê? Aí o Douglas saiu sangrando e nada, deixou o hábito, deixou rolar. O hábito estava do lado, viu tudo. Não é possível que não tome uma providência. Ele não deu um cartão ainda. Ele não deu um cartão ainda. Ele já tinha jogado para cartão. Eu acho que essa é uma jogada para cartão. Olha a chegada de bora do Thiago pelo time do Caxias. Caxias que já está classificado ao lado do Macaé, classificado ao lado do Macaé, equipe do Rio de Janeiro, do Norte e Fluminense. Estão classificadas as duas equipes e aí ficando as lutas, duas vagas aí para o Mogi Menin que vai perdendo para o Macaé. Não garante essa classificação. Poderia até garantir, ainda tem chance de garantir essa classificação ainda nessa rodada, mas vai ficando aí tendo que logicamente jogar na última rodada ainda na sua posição de tentativa de classificação ao lado do Vila Nove que venceu hoje o Guarani por 1x0 no Serra Dourada e o próprio Betinho que está fora dos quatro mas tenta logicamente com uma composição de resultado, não depende só dele, vencer a sua partida na última rodada e também conseguir a classificação. Ficam duas vagas para três equipes no grupo B porque o grupo A está embolado demais, né? É verdade. E esse grupo... O árbitro paralisou o jogo agora vai lá olhar o Douglas Marques para ver se ele pode voltar a campo e foi autorizado o jogador do Barueri. É, e complementando só o que você falou, o Borges, o Betinho se foi punido com a perda dos pontos e acabou, né? E quem pediu foi o Guarani que nem pode mais chegar. Eu não sei se a justiça vai dar para tirar os pontos do Betinho se tirar e já entrou o Vila Nova e o Mojimirim. Alec, torcedor Jaconeiro. Quem nasceu para ser Caxias nunca será juventude. Ano que vem é o Juve. Tá certo. Morgana Citton Long vamos, meu Grenar, rumo a mais uma vitória. Série B é o nosso caminho. O time da minha história. O Luiz Emanuel também. O Caxias merece a classificação. Tá dizendo aqui o José Carlos Trindade também mandando um abraço todo a galera aqui da transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, chega a dinheiro e bora do lado esquerdo é o time do Caxias. Vai ganhar o lateral aqui pelo corredor Canhoto Wallace. Ele ajeita a bola no meio para chegar onde estava por ali o Alisson. Ele já toca na frente e chega tocando aberto novamente ali o Cacá. Bola do lado direito na chegada ao setor da direita do Felipe Correia. Achou espaço na frente na tentativa do Cacá. Chegou bem chegando por ali tirando o Paulinho Oliveira botando a bola pela nele fundo escanteio que o Caxias ganha no corredor direito. Passamos de 37 vamos chegando a 38 minutos. Caxias 0 Barueri 0 é a transmissão da TV Brasil para você com exclusividade no sinal aberto. Olha o Alisson para a cobrança está aí o Baiano falando alguma coisa para o Zambi que está ali na grande área. Está um grande área tem um tributo também tem um Jean também na grande área olha a bola fechada olha o Márcio de novo saindo de soco tirando ali o sofoco pelo Grêmio Barueri. Foi falta. Marcou a falta lá do número 11 o jogador Andrézinho viu a falta Jorge? Foi falta ele chegou empurrando e o juiz acertou marcou. E vai para a cobrança o Tua Caxias corredor direito Felipe Correia sem Sérgio do Bocach. É teve um torcedor agora que participou do Águia né o Caxias o Águia e o Luverdense estão na quinta participação consecutiva no Brasileirão Série C desde 2009. Valeu tem informação do Sérgio Bocach é o Denner para a cobrança o lateral esquerdo que vem sempre para a cobrança das faltas. Jogou para a área chegou tirando ali o Maurício Leal toca de bola na frente Cacá toca a bola para frente boa bola do Zambi está legal para marcar detorna o goleiro Márcio defendeu e o Zambi perde nova oportunidade para o Caxias o goleiro Márcio é muito bom hein mas o Zambi também qualquer bola ele quer finalizar tinha um outro jogador entrando pelo lado direito lá e ele demorou depois perdeu o ângulo e teve que chutar direto famoso Fominha 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 dá certo então você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro e amanhã tem muito mais um jogão para você Santa Cruz e Brasiliense no Mundão do Arrudão cheio lotado com certeza em Recife é uma rodada importante do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro amanhã Santa Cruz e Brasiliense às seis e meia às dezoito e trinta para você prepara-se para cobrança o Alisson bola atrás aqui com o Jean abre espaço lá direito para Felipe Correia tentou espaço na frente agora com o Alisson novamente escapuliu ali no setor direito tem a marcação do Alê dançou para cá para lá botou a bola com o Kaká é o Baiano que recebe a bola gira com a perna canhota com a direita movimenta a jogada do lado esquerdo para o Denner bom espaço para o chute bateu dali pela linha de fundo quinta às dez da noite no Caminhos da Reportagem os dez anos do Estatuto do Idoso no Brasil Caminhos da Reportagem toda quinta às dez da noite no horário de Brasília e o tempo vai passando o time do Macaé continua faturando o seu resultado por dois a zero em cima da equipe do lá da equipe do Monte de Mirim com isso vai tranquilo o Siquinha marcou os dois e o Marcelo o dezessete com gols de cabeça com isso o Macaé vai tranquilo fazendo os gols logo no início da partida é importante dar uma aliviada né Jorge claro é sempre bom sair na frente não há dúvida disso agora o jogo aqui o Barueri equilibrou apesar das melhores oportunidades terem sido do Caxias já há o equilíbrio como o Arturzinho destacou agora há pouco tempo da equipe do Barueri consegue mais chegar pelo lado esquerdo ali com o Paulo Oliveira e vai ganhando um pouco mais esse meio de campo mas ainda é um jogo que precisa esquentar eu acho não estou achando um jogo bom não estou achando ele regular é um jogo tá lá e cá porque como até o Arturzinho colocou o Caxias já está classificado lógico ele precisa da vitória tem que ganhar ao lado da torcida no centenário é importante mas ele já soube já entrou no gramado já soube no vexário que já estava classificado há o Grêmio Barueri que tem que mostrar serviço com certeza e as duas equipes parece que não estão ainda totalmente soltas dentro da partida em relação à supremacia ainda estão estão se estudando estão fazendo com que os erros não aconteçam principalmente para o seu lado é óbvio para que não saia atrás não para cá aquele que fizer o primeiro gol tende a ter o controle do jogo posteriormente olha a roupada de bola do Caxias tentou ali o Wallace chegou bem para decidir a parada por ali com o quarto zagueiro que era o Rafael Raújo e o lateral time do Caxias olha o Danny puxando a bola com o Wallace bota a bola com o Danny solta no meio para o Baiano esse é o Kaká tentou girar do outro lado a bola vem chegando para o time do Caxias o giro do Kaká mais atrás agora para o toque de bola ele estava o Thiago o lançamento esticado o Thiago Brito tira a bola pela linha lateral ganha lateral a equipe do Caxias aqui no corredor canhoto bola do Tanner quem pede bola o Baiano chegando já a 43 minutos primeiro tempo no estádio centenário 0 a 0 Caxias e Grêmio Barueri tentativa de bola ali no meio era da jogada do camisador do 10 o Kaká mas o Caxias ganha novamente o lateral o Tanner o Kaká devemos ter 2 minutos e já cresce aí o Sérgio Bocaz na informação no estádio centenário dois minutinhos a mais do árbitro Rodrigo da Alonso Ferreira de Santa Catarina que apita o jogo olha a bola esticada para o Alisson será que vai evitar não ela sai pela linha lateral o arremesso é a favor da equipe do Grêmio Barueri o pessoal participando conosco no Twitter é a torcida do do Grenat né equipe do Grenat equipe do Caxias fazendo a festa no estádio centenário eu lembro pra você no Twitter no arroba EBC Esporte e no Face no Facebook ponto com barra TV Brasil e também no arroba EBC Esporte jogo da velha Série C no escanteio pro time do Caxias saiu o Zambi número 14 detalhe também do zagueiro Maurício Leal é o Malacê para a cobrança do corredor direito vem bola na área do time do Grêmio Barueri fecha ali o Tian fecha o Thiago bola fechada na grande área do Grêmio Barueri a bola voltou para o time chutou e o goleiro Márcio estava lá para catar essa bola e não dá rebote foi mais uma boa oportunidade criada pelo Caxias o Caxias chega mais leva mais perigo não consegue finalizar bem o Zambi teve duas mas fomeou nas duas e vai mas o jogo vai se encaminhar para esse primeiro tempo 0 a 0 sou de Goiânia estou torcendo para o Caxias aposto no 2 a 0 é o Murilo Briand a Jéssica Morrar também o Renatinho o talismã não está jogando não manda um alô para mim Morrar em Senhor do Bonfim na Bahia o Renatinho não está jogando está no banco está no banco está aqui 17 o Barueri de repente quem sabe o Renatinho resolve o problema olha aqui o Homero Queiroga curtindo a Série C junto com a família torcendo para o Pelotas pessoal aqui do Esporte Clube Pelotas vamos Barueri secando ao Caxias olha a chegadinha e bora do lado esquerdo agora com ele Cacá deixa a bola atrás agora para o Baiano inverte a jogada na tentativa de achar no espaço o comando de ataque da equipe do Caxias ali do lado esquerdo a bola sai pela linha lateral o arremesso a favor do time do Grêmio Barueri você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro dois minutinhos a mais no Acréscimo 45 primeiro tempo no estádio de Caxias do Sul estádio centenário é o Alfredo Jacone que é do Juventude e o estádio centenário já jogou nos dois né já joguei contra as duas equipes tanto do Juventude como do Caxias do Sul do Centenário eu vou dizer uma coisa aqui é frio é frio mas eu acho o estádio centenário um estádio mais aberto maior do que o estádio Alfredo Jacone que é um estádio um pouco mais fechado sim Sérgio Boccaccio não o nome do estádio é Francisco Stedley é o nome do estádio o nome oficial do estádio o apelido centenário foi uma homenagem aos 100 anos de colonização italiana em 1975 esse estádio tem história no segundo tempo eu conto pra todos acerto vai contar fique ligado no nosso Sérgio Boccaccio contando tudinho pra gente aqui e aí a final Sérgio Boccaccio no mundo da bola a camisa do Caxias o pessoal que está participando vai poder também concorrer ou só o pessoal que vai participar no momento no programa no mundo da bola amanhã de nove às dez no mundo da bola a gente sempre premia um telespectador nosso é pelo pelo telefone né 21, 24, 61, 10, 11 com uma camisa então a camisa vai estar sendo premiada amanhã todos os times da Série C já nos enviaram camisas faltava o Caxias hoje deu tempo de eu falar com o pessoal aqui não está chovendo não está frio aquilo tudo e o pessoal do marketing do Caxias já me arrumou uma camisa que será premiada amanhã será como um prêmio ao telespectador última chance do Barueri no jogo se o árbitro deixar o Caxias vai pra cobrança pelo lado direito prepara-se lá o Grêmio Barueri fazendo muitas faltas continua a reclamação cerrada ali do jogador do Grêmio Barueri na grande área está aí o Jean está o Baiano tem o Thiago um bom momento para a equipe do Caxias Felipe Correia na cobrança o outro está partindo o Catarinense vai lá contando os passos finalzinho de jogo para o lateral esquerdo o Paulinho Oliveira ali deixou para o Wallace na cobrança o camisa para oito Wallace para a cobrança vai jogar na área fechada subiu o Márcio de soco subiu com o triplo já havia falta e a Habitat está paralisando terminando o primeiro tempo apontando para o centro do gramado o Rodrigo da Lança Ferreira de Santa Catarina encerra o primeiro tempo no estádio Centenário na Serra Gaúcha zero para a equipe do Caxias zero para a equipe do Grêmio Barueri só para atualizar você o Caxias já está classificado para a próxima fase ao lado da equipe do Macaé que vai jogando com o Mogi vai vencendo por dois a zero no interior paulista e o Grêmio Barueri que precisa da vitória para tentar logicamente sair do sufoco do rebaixamento para a Série B está jogando a minha esquerda agora conferindo o time do Grêmio Barueri jogando a direita o árbitro da partida Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina vai rolar essa bola vai autorizar para o início do segundo tempo muita gente participando do Facebook já já vou ler aqui as mensagens do Facebook facebook.com barra TV Brasil também no Twitter no Twitter arroba EBC Esporte e também no arroba EBC Esporte jogo da velha Série C está começando rola a bola segundo tempo no centenário Caxias 0 Grêmio Barueri também 0 trabalho de bola e sem operações ninguém trocou né só de lado só de lado está certo o Rudinei Zualinoto estou assistindo o jogo dando mas estou torcendo para o Grêmio também está vencendo também o pessoal está aqui do Face participando o Vinícius Pedretti Caxias 2x0 mande a loupe do Dola Batista e para o Vinícius de Iporã do Oeste em Santa Catarina como é engraçado o futebol Pedro Felipe Dias dizendo o seguinte no Face o Grêmio Barueri que há cerca de 8 anos atrás tornou-se uma febre no futebol polista hoje encontra-se nessa triste situação o Artuzinho lembrou inclusive na abertura dessa transmissão com o Rogério Baixos a triste posição do Grêmio Barueri 8 anos atrás era um timaço é isso aí acerta então meu querido Artuzinho diga lá pode ser coincidência o declínio tem sido constante de ano e ano então tem que parar para analisar o que está acontecendo de ano acerta a bola está rolando você acompanhando pela Série C do Campeonato Brasileiro exclusivo aqui no Sinal da TV Aberta da TV Brasil a Série C do Campeonato Brasileiro é o Grupo B que já vai definindo duas equipes para a próxima fase já foram definidas nessa rodada antes até do início da partida o Caxias já está classificado o Bacaé também classificado inclusive está indo para a liderança está vencendo pelo placar de 2 a 0 a equipe do Mojimirim com isso está chegando a 31 e a equipe do Caxias está ficando nos 29 pontos na segunda colocação nesse momento tem muita gente participando também com a gente olha aqui o Augusto Omena Augusto Augusto Omena de Marcelo Alagoas insistindo está a brilhante partida Caxias e Barueri parabéns pelo belíssimo trabalho da equipe da TV Brasil amanhã meu galo vai arrebentar o Sampaio Corrê assim Sérgio Bocage é o jogo recomeçou e logo no início o Baiano reclamou de uma dor na coxa esquerda já saiu de campo na maca e o número 11 Zé Mário que é volante já foi assinar a súmula vou falar aqui rapidamente com o Baiano o que aconteceu aí Baiano como? o que aconteceu? acabei sentindo um pouco o adutor ele estava um pouco pesado agora vamos torcer para o nosso companheiro tenho certeza que eles vão dar o melhor vamos sair com essa vitória e é melhor sair para poupar para os restantes do campeonato verdade então acho que temos que felizizar o grupo sabendo da importância do grupo então acho que vamos dar o nosso melhor e sair com a vitória aí o Baiano com dois minutos apenas de segundo tempo já tendo de deixar o campo o número 5 vai entrar então o número 11 Zé Mário no time do Caxias Borges e olha o Caxias ele usava no fundo ali tentando proteger para o cruzamento chegava por ali o Rafael Araújo em habitagem marcando apenas o tiro de meta a favor da equipe do Grêmio Barueri como é que é essa situação Antônio Zinho por favor a questão justamente há dois minutos o jogador sentir uma questão muscular foi um mau aquecimento uma preparação talvez no Vechar para a volta do segundo tempo pode ter sido voltou e não aqueceu o suficiente para voltar ao mesmo ritmo do primeiro tempo pode ter sido esse tipo já estava sentindo tentou voltar e acabou sim achando que pode prejudicar olha a cobrança do escanteio do time do Caxias ajeitada a bola do Wallace trabalhada a bola no meio do Zé Mário tentou o passe a frente onde estava o Kaká retoma jogado o time do Grêmio Barueri aqui pelo setor direito é Thiago Brito lançamento é do Niudo tentando dar uma esticada a frente vai sair com tranquilidade o goleiro Douglas da equipe do Caxias vamos passando de três minutos chegando a quatro do segundo tempo o Caxias zero o Grêmio Barueri zero é a Série C do Campeonato Brasileiro que você confere aqui lembrando para você que amanhã agora jogão de bola Santa Cruz e Brasiliense às dezoito e trinta começa a nossa transmissão às sete você vai conferir aqui a TV Brasil com a transmissão de Santa Cruz e Brasiliense olha a chegada do Wallace botou a bola no meio chegou ali no giro o Kaká tentou para o Zé Mário no meio vem chegando o Maurício Léo aliviando pelo Grêmio Barueri é tudo ele liga pela posse de bola novamente pelo setor direito o Alê tenta a jogada individual sofre a falta não ganhou a vantagem diz o arbitragem que não houve falta Zé Mário lança a bola na frente para o Denner ele gira toca atrás o passe à frente do Alisson bola do Zambia toca a bola para o Wallace na frente agora para o Alisson bateu e o goleiro Márcio Limão trocada botou a bola pela ali no fundo pela primeira vez um toque de bola uma trocada de bola bonita do time do Caxias hein Jorge é bonita e o goleiro Márcio vai se tornando o grande nome do jogo porque está fazendo boas defesas impedindo que o Caxias faça o seu gol olha aqui para a cobrança prepara-se o Wallace para a cobrança pelo time da equipe do Caxias ali é o Wallace Cacá está na grande área está aí o detalhe do Zé Mário pela primeira vez uma jogada consciente e aplaudida pelo Piccoli está aí o detalhe olha o Wallace para a cobrança lançando na área do Grêmio Barueri subiu por ali lotado do Denner vai chegar o Thiago Brito Thiago Marques já pediu a bola na frente esticada para ele o Wallace acompanha botar a bola pela linha de lateral está aí o detalhe para você do número 11 o Zé Mário que entrou no lugar do Bahiano que se machucou está aí o detalhe para você conferindo a substituição Zé Mário 11 entrou no lugar do Bahiano camisa número 5 a primeira substituição no jogo e do Caxias em função de contusão jogador camisa número 5 da equipe lá do Rio Grande do Sul olha aqui o Neymar João Schmidt olá galera boa da TV Brasil aqui em maravilha Santa Catarina curtindo o futebol da série C essa aí é uma boa em maravilha de Santa Catarina o Diogo Nery estou assistindo aqui um abraço para você o Reginaldo Ferreira também de Barueri vai sair do rebaixamento acreditando é o Arisson para a cobrança lançou na área cabeçada de Vigo passou ali o Thiago Marques atingiu até o goleiro Douglas agora foi pela Nery quase quase o Grêmio Barueri chega nessa mas ganha o escanteio prepara-se o Arisson para a cobrança você vai rever a batida do Arisson o desvio e o Thiago Marques quase que chega e ainda atingiu ali o goleiro Douglas está tudo ok vai para a cobrança o time do Grêmio Barueri esse que eu tenho aqui pelo setor da esquerda de perna trocada perna direita na bola do Arisson correu para a bola fechada saiu bem o goleiro ali o Douglas aliviando tentativa do Wallace o Wallace sai pela linha lateral a vitória está marcando a falta sim Sérgio Boccacchi primeiro que eu estou aqui pensando agora vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa número 11 do Barueri que ficou à frente na cobrança da falta o Andrezinho é o primeiro cartão amarelo o pessoal já distribuiu o pancada ele não advertiu aí ficou na frente da bola ele deu o cartão amarelo mas pensando nas catarinenses de maravilha imagine como devem ser lindas mas o Santa Cruz amanhã tem um compromisso a torcida do Cobra Coral os três maiores públicos da Série C foram registrados lá em Recife pelo Santa Cruz o quarto é Sampaio Correia e Santa Cruz mas no Maranhão então o torcedor do Santa Cruz que agora é o líder do grupo A tinha gente que não acreditava nem que ele fosse se classificar mas o Santa Cruz é o líder e amanhã pode bater mais um recorde na Série C eu acredito até que isso venha a acontecer é para inflamar essa galera toda a galera do Santa Cruz com certeza a Cobra Coral estará presente a torcida do Santa Cruz confirmação do amarelo para o Andrezinho camisa no bronze da equipe do Grêmio Barueri mas com certeza amanhã a Ruda terá um público excelente eu arrisco a dizer que o Santa Cruz vai se classificar já amanhã olha ganhando novamente a bola vai ficando ali quicando o goleiro Douglas evitou diz o bandeira do outro lado o senhor Eder Alexandre dizendo que ok a bola não saiu ali pelo setor da direita desce novamente ali o Felipe Correia lançamento na frente para o tributo tentava o domínio de bola chegou por ali a saga tirando novamente o Caxias tem reposição de bola no donar direito prepara-se Felipe Correia o tempo vai passando vamos chegando a nove minutos segundo tempo Caxias 0-0 para o Grêmio Barueri lembrando mais uma vez para você que o Caxias já está classificado e o Grêmio Barueri tenta sair do sufoco olha a bola no meio para o Cacá acreditou bateu o goleiro ali da equipe no Barueri o Márcio lançou a bola pela linha no fundo quase quase que ele acha o espaço ali o Cacá no cantinho do goleiro do Grêmio estou falando que o Márcio está se tornando o grande nome do jogo Arthur Zinho não sei se tem agora fez defesas difíceis no primeiro tempo ele fez defesas boas mas não tão difíceis como essa o Caxias está chegando com mais qualidade prepara-se para a cobrança pelo corredor esquerdo novamente por ali a equipe do Caxias para lançar essa bola na área está se mexendo aqui o Giano primeiro pau também lá do outro lado o Thiago o desvio foi ali do Cacá pela linha de fundo apenas por tiro e metade está chegando com mais qualidade o time do Caxias teve aquela jogadinha mais trabalhada e agora o chute de fora da área do Cacá está aqui no primeiro tempo o Borges dominando e apertando logo no início para ver se faz o gol e se tranquiliza certo e bocado o Arthur Zinho falava do Barueri o Barueri foi fundado em março de 89 e vai ao ataque olha lá com o perigo o Thiago Marques ao fundo pintou a bola fechada vai ficando viva saiu o goleiro Douglas nos pés ali do Alisson no momento certo complete esse erro mas o Barueri já vai está de volta deixa a bola acalmar tá bom vamos acalmar com ela olha o trabalho de bola do Andrazinho trabalha do lado esquerdo chega novamente do corredor caiu aqui o Paulinho Oliveira fez jogada de fundo pintou cruzamento caiu escanteiga o time do Grêmio Barueri que está chegando também o jogo parece que fica um pouquinho mais aberto nesse início de segundo tempo passando de 10 minutos e meio Caxias 0-0 para o Barueri prepara-se ali o lateral esquerdo do Paulinho Oliveira vai botar essa bola para a área tem o Thiago Marcos que é um bom cabeceador camisa número 9 do Grêmio Barueri está lá e o Aresson também está fora visivelmente Paulinho Oliveira para a cobrança fechada subiu bem o goleiro Douglas olha a bola lançada no fundo vai sair o Caxias vai para o domínio de bola evita sair de bola do lado esquerdo o Cacá vai fechando no meio vai tabelar no fundo na chegada onde estava o Felipe Corrêa vê o passagem agora para o Zé Mário lançou no meio para o Cacá dominou é agora cantou na frente ali para o Thiago Corrêa e caiu o jogador ali do Caxias saiu jogando o Grêmio Barueri Aresson agora levou a falta levou o toque ali para o baixo que merece até um cartãozinho claro e vai levar vai levar o jogador teve um carrinho perigoso na tirada quando ele livrou a bola e levou o carrinho e agora ele deu o cartão esse árbitro está esperto no primeiro tempo deu o cartão para ninguém desse falta que aconteceu também igualzinho igualzinho ele está dando até melhores deu uma segurada no primeiro tempo olha aí o Mugimirim ele descontou agora os 39 né Ratinho marcou para a equipe do Mugimirim descontando os 39 já no segundo tempo já no finalzinho mas ainda tem a chance de empate vai vencendo aí no Macaé a equipe do Macaé vai faturando por 2 a 1 a equipe do Mugimirim vai assumindo a liderança do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro com 31 pontos segundo colocado é justamente o Caxias que vai chegando agora nesse momento a 29 pontos com esse empate olha o Thiago Marques Zé Mário por baixo tira bola fica viva ali no toque do Cacá doutor no meio para o Zé Mário de canhota dá um lançamento esticado para o Deiner na bola pela linha de fundo Sérgio Bocage a informação é sua vamos lá falando do Barueri que foi fundado em março de 89 desde então o Barueri já teve 8 acessos em 2006 ele terminou aqui o Brasileirão Série C em quarto lugar subiu para a Série B em 2008 terminou em quarto lugar na Série B e foi para a Série A em 2009 chegou a 11ª posição e foi disputar a Copa Sul-Americana em 2010 mas aí em 2011 começou o processo né de queda o time inclusive se transferiu para Presidente Prudente quando adotou um outro nome perdeu muitos torcedores lá na cidade de Barueri o torcedor o morador de Barueri ficou meio ressabiado com essa saída do clube de uma cidade para outra e voltou depois em 2011 para Barueri esse é um curto histórico da equipe do Grêmio Barueri que está tentando voltar as primeiras posições no futebol brasileiro é isso aí olha a cobrança do Alisson novamente o ala fechada o trípode foi ali tirou a zaga da equipe e gritou o Caxias toca ele para o Cacá dentro do Caxias chegar de novo o Wallace já foi empurrado aqui pelo Paulinho Oliveira e ganha falta o time do Caxias o pessoal participando conosco mandando o seu recado tem muita gente participando no Face também no Twitter o Neto Lima atuou diretamente de gol chão na Paraíba assistindo essa bela transmissão e o Águia de Marabá vai ganhar de 2 a 0 para o 13 sou o torcedor do Campinense aí cerca o 13 de uma vez um abraço também abraço para você também aqui o Marlon Falcão também tem um recado bom aqui boa noite sou o Marlon Falcão de Salvador Bahia estou na torcida pelo Santa Cruz já que os times da Bahia já deram adeus e o Cobra Coral vai para cima vamos ver aí você revê a falta troca, troca no Barueri a falta ali do lateral direito do jogador Lildo em cima do lateral direito do Caxias o Felipe Correia não achou? não achei não achei que o jogador deu uma encenada o que você achou? também não não levou até o cartão o cartão do Lildo agora ele deu o cartão ele está começando a distribuir o cartão agora ele tirou o cartão ele administrou bem o primeiro tempo olha o Zé Mário para a cobrança prepara seu time do Caxias quem sabe agora o Caxias para o gol e vai trocar o time do Caxias isso ou o Grêmio Barueri? isso o Barueri vai entrar daqui a pouco eu passo olha o Zé Mário para a cobrança fechado o desvio por ali do Jampel ali de fundo diga para mim Sérgio Bocage entra o Júnior Gaúcho que é zagueiro com que orientação Júnior? segurou um pouco o jogo na marcação para a gente tentar fazer um gol aqui sair daqui com os três pontos tá aí o Júnior Gaúcho que é zagueiro de origem entra no lugar do Douglas André número 5 então pelo visto aliás eles já jogam com três zagueiros o Nildo Maurício Leal e o Rafael Araújo o time do Barueri agora terá mais um vai entrar aí o Júnior Gaúcho 15 no lugar do Douglas Marques número 5 só se ele tem uma facilidade maior para sair jogando né o Arturzinho ele tá tentando fazer gol de bola parada também né vamos ver essa aí olha o Ares lançou subiu o Jânio cabeça tira vamos ver o que ele pensa aí na colocação do Júnior Gaúcho no lugar do Douglas Marques número 5 da equipe do Grêmio Barueri já tá saindo jogando Maurício Leal ali sim é pra ajudar aí ao Artur e ao Jorge é ele é zagueiro mas ele vai jogar de volante ele mantém a formação tática o Douglas Marques sai uma posição é uma troca simples sai um volante entra outro acaba de sair o Douglas Marques 5 número 15 Júnior Gaúcho confirmado aí na sua telinha a substituição olha a batida pela linha de fundo do Alisson ganha time de metro Grêmio Barueri o time que tá precisando ganhar ele tá jogando fora de casa talvez seja a última chance dele e ele bota mais um volante troca um volante por outro ou tá tentando explorar bolas aéreas que pode ser o meu cabeceador ou não fez a substituição que a gente acha que poderia acontecer é a única explicação mesmo um silêncio agora no estádio com essa bola que bateu na rede por fora muita gente achou que tinha sido o gol é a bola vem atrás do gol ali do Douglas com perigo o Thiago Brito quase que o Grêmio Barueri chega no pedaço hoje às 10 e meia da noite o nono episódio de Os Pequenos Crimes de Ágada Cristo um cadáver sobre a cama Os Pequenos Crimes de Ágada Cristo todo sábado às 10 e meia da noite no horário de Brasília e o time do Grêmio Barueri parece que acreditando um pouco mais como lembrou o nosso Arthurzinho o Thiago Brito lançou essa bola para a área lógico que o objetivo era jogar na cabeça de alguém mas essa bola foi com perigo sim Sérgio bom agora vai ter uma falta mas eu estou devendo as informações sobre o estádio Francisco Stead a primeira parada aí a gente conta valeu então Sérgio Bocage olha a cobrança perigosa porque ali longa distância vamos ver se o Júnior que entrou agora esse Júnior Gaúcho faz um gol agora vai para a área vai para a área para justificar a alteração olha o Arisson para a cobrança prepara-se o Camisa o mais experiente do Grêmio Barueri para a bola correu, bateu pela linha no fundo foi um chute tentando o ângulo direito do goleiro Ali Douglas agora sim dá tempo para a gente contar um pouco do estádio centenário em Sérgio Bocage inclusive do futebol aqui né do Caxias que houve uma época lá atrás dos primórdios em 1935 Caxias foi uma fusão do Rio Branco e o Rui Barbosa com o nome de Grêmio Esportivo Flamengo eles pensavam que unindo forças poderiam enfrentar principalmente o Juventude aí houve uma crise financeira o Juventude em 71 o Flamengo uniu-se ao Juventude criando a associação Caxias de Futebol já foram unidos os dois clubes mas quatro anos depois a sociedade foi desfeita o Juventude seguiu a vida dele e aí surgiu o Flamengo com o novo nome de Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul com o uniforme Grenar azul e branco nessa mesma época logo depois nos anos 70 vai o Barueri olha o Grêmio Barueri na chegada do Teresímbala pela linha de fundo já já ele conta o ano de 1970 o nosso Sérgio Bocaz sobre a equipe do Caxias do Juventude duas equipes da Serra Gaúcha Juventude que inclusive foi campeão da Copa do Brasil em cima da equipe do Botafogo no 0x0 não foi? pois é hoje a gente tem notícia ruim do Botafogo perdendo o Grêmio olha o Arisson para a cobrança pelo setor direito para a cobrança descantão vem bola na área do Caxias bola fechada tentativa ali do Maurício Leal alto insiste na jogada novamente pelo meio abertura do corredor canhoto do Paulinho Oliveira deu o giro deu o drible de copo em cima na marcação do Wallace trabalha a bola atrás agora com o Nildo tenta esticar ele bora para o Thiago o Marques a bola vai para a rede de fundo complete aí em 1970 é nos anos 70 o Caxias que na época era presidido pelo Francisco Stedley que dá o nome ao estádio recebeu um desafio do presidente Heleno Nunes da extinta CBD construir um estádio e esse estádio aqui foi construído em 6 meses e assim o Caxias garantiu uma vaga no campeonato brasileiro de 76 a inauguração foi em 12 de setembro de 76 Caxias 2 a 1 sobre o Internacional o gramado aqui tem 107 por 72 e a capacidade do estádio é de 30 mil torcedores olha aí tem um recado para você aqui você que falou de público aí tem o o Ademir Martins dizendo amanhã o público no Arruda vai ser o maior das rodadas da série A B e C é possível você duvida? eu não duvido nada eu duvido sabe por quê? temos um Flamengo e Vasco em Brasília e eu acho que vai bater muita gente agora a chuva caiu de vez olha eu acredito que bom claro que o Flamengo e Vasco tem um apelo muito grande mas as duas aqui fazem uma campanha ruim no campeonato brasileiro e pode ser que isso tenha uma influência agora o detalhe que eu acho interessante falar do estádio é que muitos clubes grandes brasileiros não tem um estádio assim para 30 mil pessoas o Fluminense não tem o Botafogo não tem o Flamengo não tem e muitos clubes do interior do Rio Grande do Sul de São Paulo tem estádio e esses grandes clubes não tem olha o Wallace para a cobrança pelo time do Caxias que ganhou um escanteio por aqui ganha o rebate joga a palma para a grande área vai subir o Jean sobe o Maurício Léo tira a bola fica para o chute do Cacá e o goleiro novamente Márcio de mão trocada salvando quando começa a chover forte na Serra Gaúcha o chute ali do Cacá de novo e uma bela defesa do belo goleiro Márcio do Grêmio para ele outro grande momento para o time do Caxias olha a cobrança do Wallace novamente para a grande área passou todo mundo olha o toque é a bola vai perdendo de fundo sem Sérgio Bocage é quando se fala em estádio no interior não podemos jamais esquecer da Arena Barueri né que é do Grêmio Barueri que é sensacional digo isso sempre aqui ó terminou o Maracanã Grêmio 1 Botafogo 0 a terceira derrota do Botafogo na sequência logicamente sem contar o clássico contra o Fluminense perdeu para o Bahia perdeu para a Ponte Preta é bom a realidade de Botafogo perdendo em casa né os seus jogos em casa e o Grêmio ainda é um adversário que está na disputa direta mas perdeu para a Ponte Preta e Bahia aí realmente isso aqui foi o diferencial e o Macaé é o líder absoluto do grupo B da Série C acaba em Mojimirim vitória do Macaé 2x1 em cima do Moji vai a 31 pontos tem 29 pontos chegando aqui pelo Cagias olha o lançamento na área bola tirada por ali pelo camisa número 3 do Thiago Wallace tenta uma esticada na frente para o Tribute tenta a jogada tirou por aí a zaga volta de novo no setor direito é o Kaká que aparece bem nesse segundo tempo bota a bola com o Zambi olha a jogada aberta aqui pelo setor da direita do Zambi toca a bola agora com o Zé Mário abre espaço agora com o Denner tem bom espaço em marcação do Thiago Brito ele vai fazer a tabelinha 1-2 ali com o jogador Zé Mário tentou o Denner no fundo o Thiago Brito acompanha e a vitória me parece está marcando ali o último toque jogador do Grêmio Barueri com isso o escanteio 23 minutos jogados dessa etapa final Caxias 0-0 Barueri nova cobrança do Zé Mário ali o número 11 vai para o Zé Mário para a cobrança vai jogar essa bola na área olha o triplo tentou a jogada tirou o Anini com a camada voltou lançamento na grande área subiu o Anini por baixo tirou por Anini o camisa número 4 o Rafael Araújo sai jogando Andrezinho para o Arisson deu uma esticada para o Thiago Marques foi muito longa engraçado que a equipe do Barueri tinha que tentar atacar mais frequência do que a equipe do Caxias que já está classificada já deixando o Caxias se impõe e até agora não vejo possibilidade do Barueri conseguir essa vitória acho que está na hora do treinador arriscar e tentar botar a equipe para a segunda porque perdendo ou empatando a mesma coisa exatamente e é essa ousadia que está faltando ao técnico do Barueri que não fez aquela mudança que ninguém entendeu direito olha de novo o Thiago Obrito tentando a jogada no fundo tender na marcação chega pertinho da bandeirinha e Krober volta com o Arisson solta ele calcanha atrás agora para o Nildo tentar o domínio Zambi vem ali fez a falta a falta marcada é a favor da equipe do Grêmio Barueri lembrando que o Macaé chegou a 31 pontos só conferir aqui a próxima partida da equipe do Macaé e o Macaé joga em casa contra o Vila Nova no norte Fluminense podendo garantir a classificação com empate olha a cobrança fechada viajou subiu de cabeça tentou chegar ali fechado o Rafael Araúcho chegou a zaga do Caxias e aí novamente lateral a equipe do Grêmio Barueri não está marcando já impedimento do ataque da equipe paulista você acompanhando no Twitter acompanhando também no Face mande o seu recado terça às 10 da noite no Samba na Gamboa o sucesso de Pretinho da Serrinha e Gabriel Moura Samba na Gamboa toda terça às 10 da noite no horário de Brasília lembrando que Macaé e Vila Nova é o nosso jogo inclusive do próximo no Sábado Macaé e Vila Nova jogo lá no estádio Cláudio Morsiro Morsisão no Norte Fluminense e 13 Santa Cruz lembrando que amanhã temos jogo no Santa Cruz muita gente perguntando Santa Cruz vai pela telinha amanhã vai com Santa Cruz e Brasiliens e também na outro final de semana na última rodada teremos 13 Santa Cruz também jogo que acontece no estádio Presidente Vargas em Campina Grande na Serra da Bombonema na Paraíba sem Sérgio Bocares não há uma curiosidade uma dúvida até de algumas pessoas porque o gramado em algumas em algumas em algumas imagens mostradas dá a impressão de que ele foi que ele cresceu para o lado mas na verdade não é uma questão de tratamento da grama só que que fez com que desse essa aparência no gramado é dá um detalhe sim parece ali que a a linha lateral do campo ela veio para cá e ficou ali aberta é o tratamento de repente parece que aumentaram né largura parece mas não é né agora dá para ver nitidamente tratamento aumentou aumentava comprimento aí que era pior né olha a bola tocada para o Zami lá pelo corredor canhoto segue com ele Maurício Léo na marcação olha o Zami pisa na bola faz a jogada puxa para a direita pintou para o trípode na grande área o bom goleiro Márcio é bom lembrar que o pessoal participando aqui antes de esquecer Márcio jogou pelo Grêmio do Grêmio do Grêmio do Porto Alegre aquela fase que o Grêmio estava no serviço ele jogou ele também veio desse pessoal do Arisson também de São Paulo o futebol clube jogou pelo São Paulo também é um bom goleiro um goleiro já rodado está fazendo um ótimo jogo 27 minutos remeios saem jogando o Caxias de novo tribo de cabeça desvia a bola chega com tranquilidade o Rafael Araújo para o goleiro Márcio na realidade o jogo o Caxias cria muito mais oportunidades mas as finalizações é que não estão sendo boas e também sem tirar o mérito do goleiro Márcio pelas boas defesas que fez mas pela quantidade de finalizações já feitas pelo Caxias já era possível ter um gol e parece que vai se encaminhando com 0 a 0 ainda falta muito tempo mas pelo que apresentaram até agora a atuação do goleiro segundo a pouca ofensividade do Baruri a própria falta de ousadia do técnico Evandro Guimarães faz com que as maiores oportunidades sejam o mesmo as do Caxias o detalhe é que do grupo do grupo P da série C do campeonato brasileiro no momento só faltando essa partida para encerrar e fechar a rodada penúltima da fase de classificação o Macaia tem 31 o Caxias chega a 29 o Bogi 27 e o Vila Nova com 26 e 25 o Petim e 23 o Guarani lembrando que o Guarani com a derrota de hoje não tem mais possibilidade de classificação o time do Petim vai ter que torcer vai ter que vencer a sua partida e torcer para um tropeço do Vila Nova justamente contra a equipe do Macaia no sábado que vem no Norte Fluminense sim tem troca-troca no Caxias vai entrar o número 18 Rodrigo Jesus será que esse Jesus salva e quem sai é o número 10 Kaká no meu entender eu vinha fazendo até uma boa partida mas entra aí então Rodrigo Jesus número 18 é atacante sai o Kaká número 10 Sérgio quem está precisando de Jesus é o Barueri o outro que está classificado olha a bola para a grande arga o Márcio agora chega de soco aliviou se antecipando muito bem tenta ali o Jean e o Amoripino com a realidade máxima na realidade máxima marcou arbitragem não ele dá o cartão vamos conferir cartão número 6 marcou o pênalti cartão número 6 Paulinho Oliveira Paulinho Oliveira fazendo o pênalti em cima ali do jogador Jean você confere ele empurrou visivelmente e o Zambi vai para a cobrança ele foi surpreendido pela chegada do jogador do Caxias que veio por trás ele chegou meio por trás isso aí ele levou o susto teve uma reação foi claro o pênalti e agora o Arisson leva também o cartão por reclamação continua reclamando está doendi para levar o segundo cartão e ser expulso o Arisson ali está sendo empurrado pelo Alê nesse momento e vamos ver se o Márcio quando o árbitro apitou o pênalti ele partiu para cima do árbitro e aí o juiz pediu calma a ele mas não adiantou não foi advertido também e aí o Caxias pode sair na frente é um momento importante para o Caxias porque pode chegar a 31 pontos igualar-se ao Macaé e tentar logicamente a primeira colocação no jogo do final de semana a última rodada e o cartão vai dar o Arisson está doido para ser expulso está doido para ser expulso o Arisson está reclamando toda hora o Zambi vai para a cobrança aí no detalhe para você está concentrado vai autorizado correu para a bola bateu ali gol do Caxias Zambi caliza 14 bateu quando o Márcio saiu ele esperou ele tocou e marcou aos 31 jogados segundo tempo pelo estádio Centenário o Caxias galera sai na frente e bota o jogo galera agora para o grupo B igualando só o Macaé Zambi camisa 14 batando o placar 1 para o Caxias 0 para o Grêmio para o Eris saindo bonito você revê na cobrança do Zambi camisa 14 pela equipe do Caxias primeiro Márcio quase que o Denner vai chegar vai chegar Andrezinho ali o lateral o ponto esquenta direita do Grêmio Barueri com a Cribana do Nildo atrás olha a bola lançada na área de novo com perigo subiu ali o desvio Arisson tenta ajeitar bola vem para ali levanta sai o goleiro Douglas sim Sérgio O Alassar correu aqui antes na hora que estava sendo batido o reinício de jogo tem um jogador agora do Barueri caído lá na área ele correu aqui no banco do Caxias e avisou que o Zambi está reclamando de dores na coxa durante o jogo o Zambi está com dor na coxa e aproveitou e levou um cartãozinho amarelo também porque tirou a camisa na comemoração por isso levou o cartão amarelo tomou o cartão tirou a camisa inclusive é uma coisa que não dá para entender a gente sabe às vezes até que mas dá para controlar ou você está preparado para a pressão ou não trabalha o futebol ele tinha que não tirar a camisa é ele que foi só para que você a camisa do teu clube e aí você tira para que para levar amarelo e às vezes ficar fora do jogo importante sim vai trocar vai sair o Zambi sai o Zambi número 14 autor do gol entra Léo Corte eu não vejo Corte com K inclusive Léo Corte que é volante camisa 13 eu não vejo o Messi tirar a camisa quando faz o gol né o Cristiano é não sei porquê é 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 né o meu querido Jorge o Grêmio Barueri está com 13 pode chegar a 16 como o do Caxias tem como o craque também tem né a situação do Grêmio Barueri é dificílima ele não caiu ainda mas o saldo dele é no momento ele está com menos 19 menos 19 contra menos 8 se eu não me engano vou conferir aqui do Duque Caxias e do do Crack tem uma diferença isso exatamente o Crack tem menos 8 e o Duque de Caxias é menos 4 então a diferença no mínimo para o Crack é de 10 gols não caiu matematicamente é matematicamente não mas vai ter que vai ter que dar uma uma senhora goleada na sua partida em casa contra o próprio Madureiro e depois tentar vamos lá olha o Paulinho tentando a jogada no fundo ele que fez o pênalti em cima do Chien o time do Caxias vence 1 a 0 o gol do Zambi de pênalti camisa 14 aos 31 já estamos com 35 olha o Nildo vem a força de bola o Zé Mário volta de novo lá direito esse é o Nildo levou um topo ali do Zé Mário ali bola invertida do lado e esquerda a bola sai aqui para o setor canhoto para o Paulinho Oliveira isso é ali confirmando aí a substituição que aconteceu justamente no momento que a bola foi para a área e no pênalti o Rodrigo Jesus entrou para o número 18 que pelo menos ajudou quando ele chegou e saiu o Cacá não fez? olha André isso exatamente e depois entrou o Léo Corte 13 no lugar do Zambi e agora mais uma substituição dessa vez no Grêmio Barueri vai entrar o número 15 é isso não o número 17 o Renatinho vem aí o Renatinho no final do jogo saindo o Nildo número 2 sai um zagueiro e entra o Renatinho número 17 olha o Arisson para a cobrança descantem pelo Grêmio Barueri tentando pelo menos empate bola lançada fechada com o perigo passou pelo Douglas e foi pela Língua de fundo o tiro de meta a favor do Caxias então o Renatinho tem a número 17 no lugar do Nildo número 2 sobre o Grêmio Barueri ele tem 3 vitórias o Duque de Caxias também 3 então se o Barueri vencer o Madureira vai a 4 vitórias e pode superar o Duque de Caxias que recebe o Caxias o problema é o craque que também tem 16 pontos e 4 vitórias esse para passar ele teria que tirar uma diferença de 11 gols e aí é a dificuldade o craque que joga fora de casa contra o Guarani então é difícil a situação do Grêmio Barueri ele vai jogar diretamente contra o Duque de Caxias ninguém consegue tirar uma diferença com os gols olha a chegada pelo lado direito na chegadinha novamente ali do Roberto Jesus lançou a bola para a área a bola tirada pela zaga sai pela linha de lateral Rodrigo Jesus com a mesa número 18 da equipe do Caxias Caxias vai vencendo vai chegando a 31 pontos vai se igualando ao Macaé nesse momento na primeira colocação com 9 vitórias cada um Macaé com 9 9 vitórias também tem a equipe do Caxias o Macaé tem saldo de 8 e o Caxias de 4 essa é a diferença diferença que está colocando o Macaé na frente do time do Caxias e o Macaé joga apenas por uma vitória jogando contra o Vila Nova por uma vitória para garantir a primeira colocação independente do resultado do Caxias olha a bola lançada no meio olha a tabela que bola a bola que boa jogada do time do Caxias olha o chute o goleiro passou bateu mal pela linha de fundo bateu mal pela linha de fundo no momento dele que chegava com o perigo e reveja jogado chute de longe a defesa parcial e o Denner passou pela bola em Arcosinho tem que acorrer de atacante chegou e se apavorou ter calma segurar a bola e tentar atirar do volante outro aspecto também essa mudança tirando o exame colocando o Rafael o Léo Corte já mostra no dia que o resultado está de bom tamanho tirando o atacante botando o volante o time da lista Caxias já se segura e já mostra que está satisfeito com esse 1x0 no primeiro jogo o Madureira venceu por 6x0 aqui no Rio de Janeiro no Conselheiro Galvão a equipe do Grêmio Barueri e vai jogar agora nesse segundo jogo lá em São Paulo sim Sérgio Bocati não só lembrando as quartas de final nos dias 20 e 27 em princípio teremos jogos apenas aos domingos o grupo C será formado pelo campeão do A contra o quarto do B o grupo D o segundo de A contra o terceiro de B devem ser nesses dois grupos que vão estar aí o Macaé e o Caxias aí o grupo E o terceiro de A e o segundo de B e o grupo F o quarto de A contra o primeiro de B as semifinais dias 3 e 10 de novembro e as finais dias 17 e 24 de novembro as finais do Brasileirão Série C olha o Alisson lançando na área chega bem o goleiro Douglas contra a Coridari o Caxias vai vencendo pelo placar de 1 a 0 gol de pênalti e esse mesmo número 4 aí que está no detalhe para você que sofre ele levou o cartão agora nesse momento mas ele que levou o pênalti do Paulinho Oliveira lateral esquerdo da equipe do Grêmio Barueri e o Zambi foi lá conferiu marcou aos 31 chegando a 40 minutos o jogado segundo tempo ganha parado o trípode vai fazer a jogada no corte cortou para cá para lá tentou reclamar de falta ganhou a Alessa e jogando pelo lado direito vem jogando pelo lado direito a chegada do Thiago Brito que joga ali com o mola à direita faz o lançamento aberto no meio na chegada do Arisson toca a bola à frente vem chegando aqui o Renatinho abertura e debaura novamente pelo setor da direita tenta o passe curto demais chega ali o jogador Tener tira recupera novamente o Arisson jogada do lado direito novamente aberta agora do Júnior Gaúcho abre espaço novamente a equipe do Grêmio Barueri tenta inverter a jogada a bola vem do lado esquerdo para a chegada do Paulinho Oliveira acreditou girou botou para trás para o Renatinho quando deu o giro em cima do Wallace levou a falta levou ali a falta marcada a falta a favor da equipe do Grêmio Barueri em cima do Renatinho você vai ter uma chance aí boa porque o Arisson bate bem agora o Tener ali vai levar o cartão amarelo de graça porque tirou a bola do local que foi colocado de graça hein o Jorge Ramos exatamente mas que bobagem não sei se isso não foi intencional não é mesmo intencional para tirar para tirar ele do próximo jogo para ficar zerado para ir para a espinaja pode pode tem que lembrar porque foi muito na cara assim né olha aí está o detalhe do Renatinho sofrendo a falta do Tener que depois foi lá tirou a bola fez besteira e levou o cartão amarelo olha o Arisson para a cobrança o momento do Grêmio Barueri agora hein 41 minutos jogados no centenário 1 a 0 Caxias olha o Arisson na cobrança a bola alta demais foi muito forçado né esse cartão agora perigoso para dar falta porque se ele acertou um tirambaço que faz o gol seria não teria sido legal talvez forçar de outra maneira não dessa forma quintas 10 da noite no Caminhos da Reportagem os 10 anos do Estatuto do Iboço no Brasil Caminhos da Reportagem toda quinta às 10 da noite no horário de Brasília o próprio o Sérgio pode dar uma checada aí se tinha muita gente pendurada porque o goleiro agora também levou o cartãozinho fazendo uma seda desnecessária o goleiro Douglas e o Arthurzinho lembrou aqui que o Denner forçou esse cartão amarelo e talvez até o goleiro Douglas da equipe do Caxias Borges sim estão fora do próximo jogo pelo terceiro cartão amarelo o goleiro Douglas o zagueiro Thiago o lateral esquerdo o Denner e o atacante Zambi é quem sabe o Zambi número 4 que está pendurado ainda ainda não foi advertido mas o Douglas o Thiago o Zambi olha a bola na área o Jean já levou o cartão o Jean também tem levou confere aí o Jean também já levou todo mundo os 5 pendurados o primeiro com a coincidência é vamos quem sabe sabe né quando o Denner fez aquela besta está na cara e o goleiro também né agora falta um jogo apenas então libera todo mundo para chegar nas quartas de final isso tem razão está certo então você conferindo amanhã tem jogo tem Santa Cruz e Brasileiros você confere aqui na TV Brasil olha o Maurício o Leal saiu jogando agora Borges só que eu duvido que algum deles saia de campo como o Elias do Flamengo e diga né forcei o cartão olha a bola do Andrezinho mais atrás agora com o Paulinho Oliveira toca a bola no meio para o Anderson para o Andrezinho bom momento para ter uma dívida gol do Grêmio Barueri Andrezinho recebeu de frente bateu as 43 empata o jogo no centenário é meu amigo queimando queimando a língua do pessoal de Caxias porque estavam ganhando os cartãozinhos Andrezinho conferiu marcou Andrezinho na tabela o Arson tocou Andrezinho recebeu tirou do goleiro e botou lá dentro marcando empate no centenário está aí Andrezinho da Osa e tudo igual agora Caxias o Grêmio Barueri também um aí o Grêmio Barueri crescendo pelo menos subindo a 14 pontos no momento é vai respirar por aparelhos mais de uma semana Sérgio Bocante é é triste para o torcedor mas em termos de classificação não muda nada porque o Grêmio o Duque o Caxias continua dependendo apenas dele para garantir o segundo lugar porque o primeiro ao que parece mesmo vai ficar com o Macaé que decide em casa né então é mais importante para o Barueri só entristece a torcida que não vê o seu time vencer em casa em termos de classificação não muda absolutamente nada no Barueri última substituição entrando o número 13 Rafael Ferro que é lateral e quem sai é o número 7 Tiago Brito Rafael Ferro número 13 no lugar do Tiago Brito 7 e dá a chance aí do Grêmio Barueri tentando agora o gol da vitória coloquei a questão da pecado porque os jogadores do Caxias se preocuparam com os jogos se preocuparam em levar os cartões né é verdade outra coisa que pode interferir também o o blocagem é nas finais né caso as equipes venham vencer as primeiras colocadas tem a vontade de jogar em casa em jogos finais isso é importante também e o Caxias tem que pensar nesse detalhe né é é mas nessa situação já nas semifinais se o Caxias passar e já garante o acesso a série B ele pega exatamente quem passar que pode ser o Macaé então ele já pode eliminar o primeiro colocado do seu próprio grupo na fase semifinal se tudo acontecer como o Caxias programar né lembrado aí dois minutos a mais já cresce dois minutos a mais Sérgio Bocache no centenário Alisson desce olha o Grêmio Barueri no ataque olha o lançamento para a grande área a gente antecipa na jogada tira pelo Caxias volta e insiste na jogada o Júnior Gaúcho abre espaço Renatinho de novo no fundo pintou cruzamento ganha escanteio Wallace bota a bola pela meio fundo ganha escanteio o Grêmio Barueri que é a vitória que é a vitória que vai deixar ele logicamente numa boa parada com dezesseis pontos ao lado do Caxias do craque tem um finalzinho quarenta e seis Alisson na cobrança do escanteio é pelo lado direito vai jogar essa bola na área do Caxias prepara-se o Alisson olha esse momento do jogo olha a cobrança fechada subia por ali o Renatinho chega a zaga e tira vai pelo lado direito novamente insiste o time o Grêmio Barueri vamos chegar a quarenta e sete é o último cartucho está aí o detalhe o Rafael Ferro que entrou com a trece no lugar do Thiago Brito novamente o Grêmio Barueri Thiago Marques sentou chega a zaga tira movimento na frente agora com o Renatinho no toque de bola na frente a bola esticada Jean sobe de cabeça tira Alisson toca vai terminar fim de papo no estádio Centenário e Caxias no sul final de jogo um para o Caxias um gol do Zambi de pênalti um também para o Grêmio Barueri Andrazinho camisa número onze ficamos tudo igualzinho igualzinho sendo que logicamente o Grêmio Barueri está mal e o Caxias já está classificado Sérgio Bocage no campo no estádio Centenário com o técnico do Caxias o Edmar Piccoli acabou de completar cinquenta jogos hoje sai um pouco triste né mas classificado já para as fases para quartos de final Piccoli não eu não posso aceitar a tristeza eu não concordo com algumas reclamações externas acho que o Caxias fez um belo trabalho é a única equipe desse grupo que permaneceu o tempo todo entre os quatro primeiros então você me desculpa não posso triste pelo empate no final agora em relação ao resultado sim aí hoje me incomodou um pouquinho mas foi bem trabalhado e não estava falando para você especificamente não é porque no geral me pareceu um pouco triste não, não tenho tristeza não Caxias classificou vai em busca de uma posição melhor na última rodada ok